E atenção prefeitos e gestores municipais, vence no dia 31 de dezembro o prazo para atualização dos dados do programa Pro Jovem Adolescente. Sem a atualização, pode ocorrer cancelamento de vagas automaticamente no ano que vem. O repórter Adilson Mastellari tem outras informações. Em 2012, o Pro Jovem Adolescente deve preencher mais de 540 mil vagas. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a diretora de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ID Cansado. Bom, é importante primeiro explicar o que é o Pro Jovem. O Pro Jovem é um serviço socioeducativo ofertado pela assistência social a jovens de 15 a 17 anos, de famílias beneficiárias do Bolsa Família. E essas vagas vão atender mais de 2.700 municípios em todo o país? É isso mesmo. Esses municípios, eles já ofertam esse serviço. Este ano, nós temos algumas vagas que estão se abrindo e aí esses municípios têm essa condição de nos dizer, a partir desse processo, quantas vagas, ou seja, quantos jovens vão frequentar esses serviços em cada um desses municípios e onde exatamente esses jovens vão frequentar. Como é que os gestores devem fazer essa atualização? Eles devem acessar o site do MDS, www.mds.gov.br, assistência social e rede suas. Assim, ele acessa o link através do qual ele pode se manifestar e nos informar a quantidade de jovens que poderão frequentar no ano que vem esse serviço e onde esses jovens irão frequentar o serviço, em que bairros, em que territórios. Nos outros municípios, fora esses 2.742, não estão abertas vagas nesse momento? Não neste momento. Hoje nós temos cerca de 3.500 municípios que executam esse serviço, ou seja, que ofertam esse serviço. Mas agora, neste momento, para fazer atualização, renovação de vagas, nós temos 2.700. Não tem prorrogação. O prazo termina mesmo para que os gestores atualizem esses dados em 31 de dezembro? Exatamente. Em 31 de dezembro, exatamente à meia-noite do dia 1º, a informação é rodada automaticamente pelo sistema. Então, aqueles municípios que não entraram, a gente vai rodar as vagas automaticamente. Mas é muito importante que os municípios busquem acessar esse sistema e prestar essa informação. Porque, em alguns casos, os municípios podem perder vagas se eles não tomarem essa iniciativa. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio.